O Cruzeiro chama atenção a campanha dele, ele é melhor jogando fora de casa do que em casa. Como visitante, o Cruzeiro tem três vitórias, três empates e uma derrota, a segunda melhor campanha. Como mandante, é o décimo primeiro, com três vitórias e quatro derrotas. É o gramado, Comini, que tem atrapalhado o Cruzeiro jogar em Belo Horizonte? Pois é, o nosso colega aí matou a charada, né, falando que o gramado do Couto Pereira tá melhor ou pior do que o... Melhor, disse, tá bem melhor que o Mineirão. Mas qual que não tá? É, hoje, todo gramado, qualquer gramado aí tá melhor que o Mineirão, né? Aí, se o Cruzeiro não pode jogar no lugar que é de direito dele, né, que a torcida gosta, que o time tá acostumado, que é o Mineirão, e aí tem jogo também que o América vai jogar na Independência ou que tem que fechar o estádio pra fazer a manutenção do gramado, aí você tem que mandar o jogo em Uberlândia, você tem que mandar o jogo, né, em Sete Lagoas, em Cariacica, Brasília. Você acha que isso não faz diferença? É claro que faz diferença. É claro que não é a única razão para o Cruzeiro não jogar tão bem assim em casa quando tem jogado fora. Eu penso o seguinte, é... O Cruzeiro, quando joga fora de casa, ele não tem a obrigação de pressionar o adversário lá em cima. Ele pode se dar ao luxo de jogar um pouquinho mais pra trás, e aí ver o time do ano da casa sair pro jogo e ceder os espaços. Principalmente pro Bruno Rodrigues, que é um cara que tem agilidade e chuta bem de fora da área. Então eu acho que quando joga dentro de casa e tem que pressionar, aí nós estamos vendo o Cruzeiro cedendo muitos espaços lá atrás e ficando o zagueiro no mano a mano. Aí não tem gamarra no elenco do Cruzeiro. O Lucas Oliveira não vai conseguir parar o atacante de velocidade do adversário. O Castanque tá fazendo uma temporada surpreendente. Pra mim, um zagueiro nota 10 nessa temporada, não vai conseguir parar. Então eu acho que isso explica um pouquinho mais por que o Cruzeiro tem jogado melhor fora de casa do que dentro. E do Independência, 100% de aproveitamento, pelo menos. No Mineirão, em Sete Lagos, a situação já dá aquela capengada.